Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. A Record parece não ter gostado muito de uma crítica que a Folha de São Paulo fez a sua principal novela, Apocalipse. É que o portal R7, que pertence ao mesmo dono e grupo que a Record, fez uma matéria rebatendo uma interpretação do jornal para eventos que acontecem na novela. Logo no início, o portal relembra uma gafe da Folha nos anos 90. A maior gafe da história do jornalismo brasileiro remete aos anos 90 quando a Folha de São Paulo afirmou, categoricamente, que Jesus Cristo morreu enforcado. Tornou-se um clássico. Ajudou-o a transformar em coluna de humor a sessão em ramos, disse o texto. E continuou, o leitor descobriu hoje que aquele era o prenúncio da mais pretenciosa missão dos colaboradores do jornal, a Folha quer reescrever a Bíblia. Num texto recheado de falhas, uma blogueira do jornal deturpa o livro sagrado para tentar atingir a Record TV e sua novela Apocalipse. O site da emissora continua afirmando que a colunista da Folha cometeu uma heresia imperdoável ao tentar questionar as cenas que irão ao ar mostrando o arrebatamento, como se fosse apenas uma justificativa do canal para tirar atores da novela, que vai mal na audiência. A profeta da Folha torceu e inverteu o livro mais lido do planeta e o primeiro grande livro impresso na Europa Ocidental. A Bíblia diz que os salvos que estão vivos serão levados para o céu, junto com Jesus. Ou seja, quem sai de cena é justamente quem segue Jesus e não o contrário ao que escreveu a blogueira. O texto ainda justifica a saída dos personagens da novela. A blogueira afirma que a novela vai promover uma chacina de personagens em função do arrebatamento que ela entendeu tão bem. A saída de alguns personagens nesta situação estava prevista desde o início do script, que inclusive foi distribuído para a imprensa. E você o que acha? Deixe seu comentário. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá!